Música 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 Mas os inimigos vim reforçar que vim de uma vez Eu mando uns mano que manda, nos mano que manda e mata vocês É foda a música que tá tocando, ela ta dançando Fica me olhando, quer dar pro pai Foda a música que tá tocando, ela ta dançando Fica me olhando, não vai E esse jeito que ela desita, não? Olha só como ela desita, Não Cê sabe o que acontece, mistura fuck rap, esse baile louca é Lá, não E te liga que ela desana, olha só quando ela não está Cê sabe o que acontece, mistura fuck rap, esse baile louca é Lá, não Tinha uma gata numa house party, ela tava esquecida igual uma caulecoc Quando eu vi eu disse, ó que suave, vamos brincar de médico, eu sou doco